Beleza galera, aqui é o Crujão e é rapidinho aqui Só pra falar que Foto Dust agora já está liberado Aqui é só vir aqui nesse link que está na descrição do vídeo Clicar e adquirir e baixar, beleza? E aqui outro cumprimento do jogo também vai estar aqui Que é esse aqui ó, que eu tinha falado Se você catou ele, pode vir nele aqui também Vai aparecer aqui embaixo e catar os dois, tá? E aí você espera que tenha gostado Se gostou, desce o dedo no like e compartilhe o vídeo Fui!